Ronaldo Caiado foi recebido pelo diretor executivo da Record TV Goiás, Marco Silva. Ele participou de uma entrevista ao vivo no Goiás no ar com a apresentadora Manuela Queiroz. É um momento importante da vida política de Goiás e nacional. E como tal nós vimos aí o sentimento de mudança muito forte na sociedade. É entender que nós estamos vivendo um outro ciclo da política. O senador ganhou a eleição no primeiro turno com quase 60% dos votos válidos. O resultado já era previsto pelas últimas pesquisas eleitorais. E é encarado por Caiado como uma grande responsabilidade com o Estado e com quem o elegeu. Vamos mostrar que as coisas serão corretamente aplicadas. Vamos mostrar que cada real será colocado no seu devido lugar. E nesta hora nós buscaremos também o apoio de tantos outros que podem contribuir com esse processo. Ronaldo Caiado é médico ortopedista e já se candidatou à presidência da República em 1989. Já foi deputado federal por cinco vezes e em 2014 se elegeu senador. Esta é a segunda vez que concorre ao governo do Estado em que já foi eleito no primeiro turno. Ele assume o governo do Estado de Goiás no primeiro dia do ano de 2019. Segundo Caiado, a prioridade para os primeiros meses do ano que vem é dar atenção à saúde pública. Nós não temos sequer os hospitais de referência, está funcionando hoje. E nós temos o resto do Estado dependendo dos hospitais de Goiânia, de Anápolis e de Aparecida. Em relação ao segundo turno das eleições presidenciais, o governador eleito diz que em breve deve anunciar a quem dará apoio. Nós daremos aí essa notícia da nossa posição e não só a posição de apoio, mas a entrada direta mesmo na campanha, fortalecendo novamente aquele que for o nosso escolhido. Nós encerramos esse processo eleitoral de primeiro turno aqui no Estado e teremos o segundo turno ainda a título nacional. E damos boas-vindas ao governador eleito, Ronaldo Caiado. Nós recebemos ele aqui na Record para que pudesse falar aos seus eleitores e a todo o povo goiano. E damos boa sorte também ao governador Zé Hélio, que encerra aí o seu mandato até dezembro, que possa ser uma transição muito tranquila e que possamos ter o melhor para o Estado de Goiás, que é o que cada goiano merece.